Oi manos e manos, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila The Monk e hoje eu vou ensinar aqui uma forma de fazer uma maquiagem Deixar a gente com uma cara assim de garota, de bonita, quando a gente tá morrendo de preguiça de se maquiar Bora lá! Já começo falando que esse tutorial é pra quando você tá com uma preguiça enorme de se maquiar Mas você quer estar ou se sentir bonita em determinado compromisso, determinado evento que você tenha que ir É o fazer na palavra quer e não precisa Porque precisar a gente não precisa utilizar maquiagem se a gente não quiser E eu levo muito a sério essa relação que eu pelo menos tenho com a maquiagem que é uma relação de liberdade Acontece óbvio que eu gosto muito de maquiagem Então na maioria das vezes eu quero sim me maquiar, então eu acabo me maquiando Mas se eu não tiver afim, se eu tiver afim de utilizar minha carinha como vim ao mundo Eu vou, não importa o lugar, não importa o evento Se a ocasião pede ou não eu estar maquiada, o tipo de maquiagem Gente, eu me maquio quando eu quero e do jeitinho que eu gosto E eu te convido então a começar a ter esse olhar com a maquiagem, caso você ainda não tenha Porque uma vez que a gente entende que maquiagem é pra quando a gente utilizar, quando a gente tá afim E não uma obrigação, fica tudo mais leve Dito isso, vamos começar Vou começar hidratando a minha pele Vou utilizar o hidratante reparador da Salve primeiro Lembrando que eu tenho cupom de desconto lá na Salve Acima de R$99, vocês têm R$30 de desconto e frete grátis, tá? Então eu vou deixar tudinho aqui na descrição do vídeo E aí eu tô utilizando um hidratante que ele é mais denso Que ele vai hidratar mais a minha pele Porque eu tenho pele seca Mas se você tiver pele oleosa, pele mista Você vai utilizar o hidratante específico aí pra sua pele, beleza? Aqui na área dos olhos eu vou utilizar esse primer hidratante da Bellas Garden Gente, esse produto ele é perfeito Se por um acaso seu corretivo craquela muito aqui nessa região Comprem esse primer e apliquem na área dos olhos, sério Vocês vão ver a diferença que ele vai dar Tô aplicando aqui E aí se vocês forem ir pra um lugar que tenha sol durante o dia É importante protetor solar, tá? Então o protetor solar ele vai vir depois do hidratante Então agora seria a hora que você iria aplicar o protetor solar Eu tô apenas aqui gravando pra vocês Então eu não vou utilizar Eu vou agora então partir pras sobrancelhas Eu sem sobrancelha não sou nada Então é sempre a primeira coisa que eu faço Se você tá acostumado a fazer a sua sobrancelha depois Pode fazer depois, tá? Como a gente tá aqui, né? Na preguiça A gente quer tá bonita Mas a gente tá com paciência Eu vou utilizar um lápis pra sobrancelha Porque eu acho bem mais fácil de você manusear Não precisa pegar pincel, sabe? Gente, olha Só de imaginar a gente ter que pegar pincel pra pastinha Esse tipo de coisa ou sombra Já me dá preguiça Então eu venho aqui com o lápis Esse daqui é o lápis retrátil pra sobrancelha da My Life Meu xodó Eu tenho estoque disso aqui em casa Eu amo Ele é baratinho e muito bom A minha cor é o castanho claro Mas dá muito certo pro meu tom de cabelo E pro tom da minha sobrancelha E aí como vocês podem ver A minha sobrancelha ao natural Ela é assim Ela até tem bastante pelos aqui, ó No início pro meio Aqui pro final não tem tanto Mas são pelinhos claros Inclusive a minha sobrancelha Vocês estão vendo que ela vai só até aqui Mas pra cá tem pelo, tá? Só que são pelos branquinhos Como eu sou muito branca Eu tenho esse problema no meu rosto Alguns pelos ali são brancos Então aqui a minha sobrancelha vai até aqui mais ou menos, ó Só que os pelinhos dela são brancos Então o que eu gosto de fazer É que eu tô com preguiça de fazer Uma sobrancelha bonitona Arqueada e tudo mais Vou pegar aqui, ó A escovinha do próprio lápis E eu vou pentear a minha sobrancelha Todinha pra baixo Vou girar aqui o meu lápis Se você estiver utilizando um lápis apontável Vai pegar o teu lápis E eu vou começar a criar tracinhos Aqui, ó Se sua sobrancelha começar a subir Você abaixa ela de novo E aí eu venho aqui, ó Com ela abaixada Eu venho me guiando, né? Até onde os pelos vêm E aqui eu começo a desenhar uma sobrancelha Venho preenchendo Sempre puxando os pelinhos pra baixo E aí os meus pelinhos é que vão me guiar aqui, entendeu? Daí quando eu subo a minha sobrancelha Quando eu penteio ela, ó Já tenho aqui o meu formato E aí agora eu penteio ela pra cima E venho com o meu lápis Preenchendo ela aqui, ó Na parte de baixo Percebam que eu não preenchi aqui no início, tá? Realmente pra não ficar tão marcado Ficar mais natural E eu não precisar fazer nenhuma marcação depois E aí esse truque de você abaixar a sobrancelha Os pelinhos pra baixo E vir preenchendo as falhinhas Ele é muito bom se você tem uma sobrancelha como a minha Que tem algumas falhas Se você tiver aquela sobrancelha com mais pelinhos Bem preenchida Só vem com gel de sobrancelha mesmo Eu gosto muito desse daqui da Dylos Ele é muito bom Só vem com gelzinho e coloca elas no lugar Porque esse gel aqui, ele dura A sobrancelha fica muito tempo no lugar com ele Tá? Então se você tiver a sobrancelha com falhas Aí sim, se você quiser, é claro, preencher Desse jeito que eu ensinei É bem legal Daí depois que eu preenchi Eu venho com gelzinho Penteando elas Só pra elas não ficarem no lugar Não ficarem caindo, sabe? Ficarem bem no lugar aqui Durante o tempo que eu estiver lá No lugar que eu vá Ó E aí já dá uma grande diferença De uma sobrancelha pra outra Sobrancelhas prontas Se por um acaso ficar manchadinho aqui em volta Você pode vir com cotonete Água micelar E aí dá uma limpadinha Eu nem apliquei corretivo E sobrancelha, né? É uma coisa muito particular A gente gosta dela mais fininha Mais preenchida Mais grossinha Faz aí do jeitinho que você goste Tá tudo certo Agora eu vou aplicar corretivo Vou pular a base Porque eu não estou afim de aplicar base Em todo o meu rosto E aí o corretivo também vai depender Do quanto você quer camuflar As manchinhas na sua pele Que te incomodam, tá? Eu vou utilizar aqui o corretivo da My Life Eu gosto muito dele Esse aqui é na cor 01 Eu também indico muito o da Natália Capelo Em mousse Caso você queira uma cobertura mais full E aí eu vou vir com corretivo Nos lugares que eu quero realmente Que dê uma cobertura Então eu vou aplicar ele aqui Na região da minha olheira Aqui onde eu estou vendo Uma certa vermelhidão Um pouquinho aqui no nariz Nas minhas manchinhas da pele Eu não vou aplicar no rosto todo, ó É mais em pontos estratégicos E aí pra esfumar Você pode utilizar os dedos Eu vou utilizar um pincel Esse aqui é um pincel de esfumar De cerdas sintéticas da marca Louis Ansi Que tem esse cabinho aqui colorido E só não tem a numeração E aí, ó Eu vou vir com o pincel Dando batidinhas E vou esfumar Por que que eu tô vindo com o pincel E não com a esponjinha? Porque eu quero aproveitar ao máximo A cobertura desse corretivo A esponjinha Por mais de qualidade que ela seja Ela vai acabar absorvendo um pouquinho a mais Como a gente já tá sem base aqui, ó Eu prefiro utilizar um pincel Mas se você quiser usar a esponjinha Não tem problema, tá? É só uma sugestão Eu venho, ó Dando batidinhas E aos poucos eu vou esfumando aqui esse corretivo Depois que eu esfumei o corretivo Eu percebo que já deu uma boa melhora na minha pele Com o que sobrou no pincel Eu arrasto ele pra algumas regiões Que eu quero um pouquinho de cobertura E vou aqui, ó Terminando De dar um tapa Aqui nessa pele Lembrando que a quantidade de corretivo Vai depender de você Quanto mais corretivo você vai Deixar ali com mais cobertura Porém a diferença das áreas com corretivo Pra as áreas 100 Vão ser maiores, tá? Então eu, por exemplo Eu não aplico tanto corretivo Eu escolho um corretivo Que tem uma cobertura bacana Esse daqui da My Life tem E aí eu vou colocando ele Aplicando ele aos pouquinhos Vou criando camadas aos poucos Agora, próximo passo Blush É muito interessante A gente aplicar um pouquinho de blush Ou bronzer no rosto Quando a gente tá fazendo essa maquiagem da preguiça Pra ajudar a dar uma carinha de saúde Uma aquecida no rosto Você pode utilizar produtos em creme Se você tiver aí com paciência Pra poder esfumar eles na pele Mas eu sinto que quando eu tô com preguiça mesmo Gente, parece que o em creme demora mais Pra eu esfumar Então eu venho direto com pó mesmo Vou utilizar esse duo de blushes da Ruby Rose Fios Mood Esse aqui é o B20 e B40 E aqui nós temos um tom de blush E um tom de bronze Eu vou pegar assim um pincel fofão Esse também é da Louis Anse Do Cabinho Colorido Não tem numeração Esse kit deveria ter, mas não tem Mas enfim, você pode pegar qualquer pincel maiorzão que você tiver aí Vou misturar aqui os dois Bater pra tirar o excesso E eu vou começar aplicando essa mistura aqui ó Na lateral do rosto O legal do pincel fofão É que ele não aplica muito produto de uma vez só Isso é bom porque se a gente tá com preguiça E a gente erra na make Aí que a gente não vai querer continuar Vai voltar pra cama mesmo Tirar uma sonequinha E aí eu subo com essa misturinha Pras laterais aqui da testa Pra gente realmente dar essa aquecida pro rosto E eu tô misturando o bronzer com o blush Que aí fica aquela coisa intermediária A gente não precisa aplicar o blush e depois o bronzer Já fizemos a misturinha Já está tudo certo Então eu venho aplicando bem na têmpora Desço como se fosse um blush mesmo Aqui pras maçãs do rosto Blush aplicado Eu deixei ele um pouquinho mais concentrado aqui nessa região Porque depois a gente vai vir com o pó E vai dar uma suavizada Iluminador é totalmente opcional Você não precisa utilizar se você não quiser Se tiver com a preguiça mesmo Aposta num blush que já tem uma cintilância Que já vai te ajudar com essa coisa de iluminação E foi Mas como eu gosto de iluminador Eu não abro mão dele nem quando eu tô com preguiça Isso é o tanto que eu amo iluminador Eu vou utilizar esse daqui da My Life Essa embalagem, gente É a coisa mais linda É muito cara de gringa, né? Nem parece que eu paguei 10 reais Vim até com espelhinho Vou pegar ele aqui com o pincel de iluminar E vou aplicando aqui, ó No alto da maçã do rosto Antes da gente selar a pele Eu vou pegar aqui um pincel bem grandão Esse daqui é da Macrylan A29 Mas qualquer pincel que você tem Que seja grande Só que ele caiba aqui, ó Todinho o teu olho Você vai pegar um pincel assim Vou vir com a mesma misturinha Que eu fiz pro rosto Vou utilizar nos olhos também E eu vou aplicando essa misturinha Todos os meus olhos aqui, ó De qualquer forma mesmo, gente Como vocês estão vendo Só pra dar aqui uma corzinha E vou unindo aqui, ó Com a parte da lateral da testa Percebam que eu não apliquei nada Na minha pálpebra, tá? Minha pálpebra está crua Se você quiser que dure mais Aí você aplica um pouquinho de corretivo Aqui antes de vir com esse passo Mas, gente, quando a gente está com preguiça Sério, isso daqui é uma mão na roda Porque você não tem nem que se preocupar muito Com o que está acontecendo Você só está passando E economizando tempo aqui também, né? Porque eu sei que quando a gente está com preguiça De fazer uma make pra sair A gente se atrasa, né? Porque a gente fica enrolando, enrolando Então a gente também tem que fazer as coisas bem rápido E aí eu puxo bem aqui, ó Em direção a essa região Que a gente já aplicou essa misturinha Pra tudo ficar juntinho E aí depois disso Se você sentir que faltou algum pedacinho do seu olho Que o pincel não pegou Você pega o pincel menorzinho e aplica ali, ó Só naquela região ali que faltou E é isso Vou pegar o meu iluminador Que eu utilizei E vou fazer um pontinho de luz Aqui no cantinho interno Isso também é totalmente opcional Eu acho que isso aqui ajuda muito a abrir o olhar E tirar aquela carinha de cansada, sabe? Então eu faço isso em praticamente Todas as minhas maquiagens Porque eu amo Mas se você não curte Ou se você já tem os olhinhos bem separados Não é tão interessante fazer isso Ai, gente, meu iluminador Tá começando a aparecer o fundinho dele De tanto que eu uso isso daqui Eu já vou comprar outro Porque eu amo esse iluminador, sério Também aplico aqui, ó No ponto alto da sobrancelha Mas esse passo também é opcional E aí eu já venho aplicando Em movimento de vai e vem Esfumando Bem como se a gente não quisesse nada com nada, ó Vamos agora selar essa pele E aí como a gente já tá aqui Com uma pele bem levinha Com um corretivo Não aplicamos base Nada do tipo Eu recomendo você utilizar Um pó compacto Porque ele vai ajudar A dar um up a mais na cobertura E vai selar a pele Eu vou utilizar esse pó aqui Que é o meu pó compacto favorito É o da MAC Esse daqui é o Mineralize Skin Finish Natural Eu amo esse pó Porque ele não dá aquele acapamento super matte Ele não tira o vício da pele Então eu amo ele por causa disso Mas é claro Ele é um pó caro Inclusive ganhei de presente Mas nós temos opções nacionais Que também são muito boas Como por exemplo O pó da Bruna O meu tá na embalagem antiga Mas ele é um pozinho muito bom Inclusive a prova d'água Então ele ajuda na durabilidade da maquiagem Temos esse daqui da Dalla O My Secret Que ele é bem fininho Ajuda demais A dar cobertura E não pesa a pele E esse daqui, ó O pó da Tracta Compacto Esse aqui é na cor Translúcido 08 Ele também é muito bom Bem fininho Deixa a pele bem aveludada Então primeiro eu vou vir aqui Vou tirar qualquer acúmulo que tenha Ficado do corretivo Na região da olheira E eu vou vir aplicando pó Com a esponjinha Essa daqui é uma esponjinha minha De microfibra Da Macrilã Mas pode ser qualquer esponjinha E eu vou pressionando esse pó Contra a pele E selando a minha pele A quantidade de pó Vai depender do seu tipo de pele A minha pele é uma pele de normal a seca Agora que aqui no Rio de Janeiro Não tá fazendo tanto calor Por exemplo Ela tá mais pra seca Então eu não vou exagerar Na quantidade de pó Eu aplico ele Porque eu quero que a minha maquiagem dure Mas eu não vou exagerar nessa quantidade E a esponjinha Eu particularmente amo aplicar o pó com ela Porque eu sinto que Mesmo a gente aplicando pouca quantidade Ela consegue entrar Esse movimento que a gente faz aqui De pressionar Parece que realmente tá entrando na pele E aí ó Eu venho selando Toda a minha região do rosto Onde eu não apliquei blush Nem iluminador Nem nada do tipo E também venho selando aqui As áreas onde eu fiz a aplicação Do corretivo E aí olhem como que o pó Ele dá essa ajudinha extra Na cobertura Porque o pó compacto Tende a adicionar mais cobertura Do que o pó translúcido E aí gente Olhando pra essa pele Vocês diriam que eu não tô Utilizando base Só o corretivo Em pontos estratégicos Bom Pra finalizar os olhos Eu gosto sempre de aplicar Bastante máscara de cílios E aí eu já vou naquela Que eu sei que me dá um efeito Ótimo logo de cara Tá Não pega aquela máscara Que você acha que assim Ai não funciona direito Tem que fazer muitas camadas Vai na sua máscara favorita Pra te economizar tempo E aí antes da máscara de cílios Se você quiser adicionar um pouquinho Mais de glow Deixar uma coisa mais Mais glam mesmo Você pode vir com Uma sombra glitterinada Esse daqui é o BT Mellow Uma sombra mesmo Se você quiser cintilante Aplica aqui por cima Ou se você quiser garantir Que o olho vai ficar bem sequinho Pega um pó translúcido Que não tenha cor Tá Não pode ter cor Pra você fazer isso Senão ele vai Mexer um pouquinho Na cor que tá na tua pálpebra Pega o pó E vem aplicando ele Por cima aqui ó De onde a gente fez Essa aplicação Do blush Da misturinha do blush Com o bronzer Aplica ele aqui por cima E aí vai garantir Que a sua pálpebra Não vai ficar oleosa Ao longo do uso Como o blush e o bronzer Que eu utilizei Já tem um pouquinho de brilho Eu vou adicionar mais brilho Com o BT Mellow Vou aplicar com o dedo mesmo Aqui por cima de tudo Bem despretensiosamente Só vou subir né Com esse BT Mellow Aqui bem perto Da minha sobrancelha Pro brilho aparecer Quando eu tiver Com os olhos abertos Apliquei o BT Mellow E aí deu todo um charme A mais pra essa maquiagem Sem a gente fazer Muito esforço Vou utilizar o Curvex Porque eu sinto Que a máscara Fica mil vezes melhor Quando eu uso o Curvex E ela segura bem O efeito Então ó Eu vou curvar Bem aqui os meus cílios E aí vou vir Com a máscara Come Queen Da Fashion Mimi Que é a minha Favorita do momento Tem sido ela Óleo bem assim ó Com o queixo Voltado pra cima E o meu espelho Aqui pra baixo Pra eu conseguir Enxergar bem Onde que eu tô pegando E esse é o efeito Que essa máscara me dá Com apenas uma camada Por isso que eu amo muito ela Vou fazer aqui Uma segunda camadinha E se por um acaso Você borrar aqui A máscara de cílios No seu olho Não faça nada Deixa aí Espera secar E aí aquele borradinho Da máscara que eu falei Pra você deixar Esperar secar Você vai pegar Uma escovinha Dessas de sobrancelha E vai vir aqui ó Raspando Com a mão bem levinha E aí ó Já saiu Eu sempre aplico Um lápis nude Ou um lápis colorido Dependendo da proposta Do look que eu quero Na minha linha d'água Porque eu acho Que aumenta bastante O meu olhar Abre mais ele Mas isso aí É questão de gosto Se você não abre mão Do seu lápis preto Na linha d'água Essa é a hora De aplicar ele Ou não aplica nada Caso você não esteja Querendo usar nada Na linha d'água Eu vou usar O da Fenza De sempre E aí se você quiser Deixar assim Você pode só aplicar Máscara de cílios Aqui nos cílios inferiores Ou então se a preguiça Já tiver começado A ir embora Você vai pegar O mesmo blush E bronze Que você utilizou No rosto Pincel de precisão Esse aqui é o B907 Da Macrylan Eu só vou aplicar ele aqui ó Na região Abaixo dos olhos Como quem não quer nada ó Bem de levinho Só pra dar uma tapeada E aí dependendo Do lugar que eu vou Eu gosto muito De dar uma melhorada Aqui nesses cílios Deixar ele um pouquinho Mais alongado Utilizando metade De um cílio postiço E aí eu sempre gosto De pegar o modelo Arredondado E cortar ele aqui ó No meio Que aí eu vou ter Duas metades alongadas Esse modelo aqui É o G800 Eu comprei ele na Shopee E aí cortando ele aqui No meio E trocando os dois pares Eu fico com dois Modelinhos de cílios E eu vou aplicar Só aqui ó No cantinho externo Então eu vou passar A cola aqui rapidinho A cola dos meus cílios Já tá aqui no ponto E agora então Eu só vou Aplicar aqui Os cílios postiços Do meio Pro final do olho E aí eu venho unindo Os meus cílios naturais E olhem como que só O cantinho externo Com o cílio postiço Dá toda uma alongada No olho E fica muito natural Vou aplicar aqui Do outro lado Apliquei máscara de cílios Aqui nos cílios de baixo E por último Nos lábios Você pode utilizar O batom que você quiser A cor de batom Que você quiser É muito legal Quando a gente faz Uma maquiagem assim Bem levinha E bota um batonzão Por exemplo Um batonzão vermelho Ou um vinho O que dá total destaque Aos lábios Mas se você estiver aí Na preguiça como eu Você não vai querer Ficar perdendo tempo Acertando a linha Do contorno dos lábios Não é mesmo? Então a minha aposta Nesses casos É sempre um glossinho Ou um lip tint Mais o gloss Do que o lip tint Porque o lip tint Já tem que ter trabalho Pra poder esfumar ele direitinho Porque eu sou com preguiça Eu nem olho pra ele Eu vou direto no gloss E aí eu vou utilizar O BT Jelly Tint Da Bruna Tavares Porque ele une Aquela corzinha do lip tint Com aquela textura Do gloss Eu acho perfeito E aí eu já coloco Na minha bolsa Pra retocar Caso eu coma Ou ele vá saindo Com o tempo Porque o gloss Não dura tanto Quanto um batom mate Mas aí é só retocar E tá tudo certo Então eu só venho aqui E vou aplicando Não preciso pensar muito Ter muito cuidado não E pronto Make finalizada Já tô pronta pra sair Já estou arrumada Me conta aqui nos comentários O que você achou Dessa make da preguiça Eu dei algumas incrementadas Como eu mostrei Ao longo do vídeo Justamente pra Dar uma opção Caso você vá Pra alguma coisa Mais social E você quer Algo um pouco Mais sofisticado Então tá aí A minha make Pra quando eu tô Com preguiça De me maquiar É essa daqui Lembrando que A pele Ela tá bem leve Mas tá bem corrigida Porque a gente colocou O corretivo Em áreas pontuais Que a gente precisava De cobertura Então o olho Se você tiver afim Na hora Bateu Uma vontade ali Do nada De fazer um olho Elaborado Ou esfumado Você pode fazer Não tem problema nenhum Só aplicar Um fixador de sombras Aqui na pálpebra Pra poder fixar bem A sombra E durar o evento todo Mas nada te impede De fazer um olhão Com uma pele Mais leve Inclusive eu Às vezes prefiro Principalmente em dias Mais quentes Fazer uma pele Assim mais leve No caso Eu só troco O produto em pó Pelo combo Do creme Mais pó Porque assim Dura muito mais E essa make É uma make Bem rapidinha De fazer Em 10 minutos Eu faço Estou pronta Claro que aqui Como eu tô gravando Pra vocês Ensinando passo a passo O vídeo acaba Ficando mais longo Mas na minha vida real Principalmente quando eu escolho Só a máscara de cílios E não coloco brilho Nos olhos 5 minutos Eu tô pronta Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários Se vocês tem Uma outra versão de make Pra quando vocês estão Com preguiça Se vocês usam mais coisas Se vocês usam menos coisas Eu vou adorar saber Se inscreva lá no canal Deixa o seu like Pra mim Porque isso me ajuda E muito E vai me seguir lá No Instagram Arroba Camila De Mãe Que eu tô sempre lá Avisando quando sai Vídeo novo aqui no canal Eu vou ficando por aqui Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri